O importante é mostrar para o empresário brasileiro e para o povo brasileiro que o mercado árabe é importante do ponto de vista comercial, é que existem barreiras que podem ser facilmente transpuníveis. A imagem brasileira do ponto de vista da imprensa internacional lá não é muito boa, assim como a imagem deles não é muito boa aqui no Brasil. Então a ideia é quebrar esses tabus e mostrar que o mundo árabe é um mundo como qualquer outro país do mundo ocidental.